Olha pessoal, esse daqui é o pilinute, como esse daqui é um cultivar, na verdade é o último que foi domesticado, então por isso que a castanha dele também é mais gordinha, uma árvore dessa pode chegar até, vamos supor aí 20 metros de altura, com copa e tudo, adulta, e ela carrega bem de castanha, mas o ideal também é que ela seja cultivada em climas tropicais, ela é específica para climas tropicais, então como ela necessita realmente de um clima úmido e quente, não é indicada para as demais regiões, só que esse é um macho e é uma planta dioica, então o pilinute precisa de um macho e fêmeas também, aqui no caso é um macho para oito fêmeas, vamos ver agora onde elas estão plantadas, aqui tem oito fêmeas plantadas, tem diferença, como vocês podem ver, de um pé macho para um pé fêmea, qual que está soltando já a castanha? essa aqui, olha, essa aqui, olha, essa já está começando a madurar, ali a castanha, acho que está dando para mostrar, né? ela é grande, hein? e ela é aproveitada 100%, né Gabi? outra fêmea, é a primeira vez produzindo, Nena? é a segunda vez, essa está verdinha, ainda, mas tem bastante, bonita, né? e grande, quantos anos tem esse pé? tem mais ou menos seis anos, e como você cuida desse pé, Nena? nós adubamos ele, passamos adubo poliar nas folhas, e quando seca, de vez em quando nós regamos ele. aí vai na rega manual mesmo? manual, isso. e precisa molhar muito? não, não precisa. não precisa? vai com o tempo. e a pilinute, Gabi? o Gabi vai falar um pouquinho também da pilinute? da fruta? da fruta, que ele sabe bastante, viu gente? a fruta tem mais, ela é bem mais apreciada que a macadâmia, ela é uma fruta, uma noz maior, e bem mais rica também, inclusive ela é bem mais cara no mercado, porque ela não produz em qualquer, qualquer clima, né? ela precisa do clima mais quente e úmido, não tolera a geada, não pode ser cultivada em climas frios, região sul do país, é mais indicada para a região norte, e no Brasil ninguém conhece, é bem rara, nem os colecionadores, são pouquíssimos que conhecem ela, e acho que esse daqui, acho que é um dos primeiros que produz também, a exclusividade do jardim exótico também, para a gente estar apresentando aqui, ninguém nunca mostrou essa fruta em canal nenhum, e ela além de ser mais apreciada, ela também é bem mais rica em nutrientes, tem mais de 20 proteínas, tipos de proteínas, e é bem mais gordurosa também, de gordura boa, do que a macadâmia, na tabela das nozes, ela está em primeiro lugar, desde nutrientes até as gorduras. E a gente aproveita ela 100%, não é isso? Sim, desde a polpa até a castanha, que é a semente da fruta. E logo a gente vai ter disponível no jardim exótico? Será? É com a Nena. E aí Nena, vai produzir mudinha para os nossos clientes? Sim, vamos sim. Vamos produzir, sim. Ah, então tá bom. O Nena gosta, né Nena? Ah, gosta sim. O Nena é tímido, gente. Aí, aqui ó, eu não sei se está dando para ver bem a frutinha, mas eu acho que está pegando bem, né? Para o pessoal ver, ó, a castanha. Tá, né? Essa verdinha, esse pé está bem carregado, hein? Agora, pessoal, o Nena vai subir lá na árvore de Pirinute e pegar a castanha para a gente ver de pertinho. Tchau. Tchau.